Música O novo Código de Processo Civil trouxe importantes modificações na área de família, mas o destaque ficou por conta da proteção dada aos direitos de quem vive em união estável. Quais são essas mudanças? Houve alterações sobre a pensão alimentícia e partilhas de bens? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Cleiton Rosa de Resende, titular da 5ª Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 19 anos e já passou por quatro comarcas, Araçuaí, Contagem, Vespasiano e Belo Horizonte, onde está há 11 anos. E também é professor de Direito Civil, Família, Sucessões e Consumidor do Centro Universitário de Sete Lagoas. Doutor Cleiton, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Doutor Cleiton, nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje da FEAD, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Para início de conversa, vamos deixar claro as diferenças entre o casamento tradicional, que a gente conhece na forma tradicional, e a união estável ou informal. A diferença básica entre esses dois modelos de entidade familiar é justamente a formação disso. O casamento é um ato jurídico muito solene. Então, para se casar, você precisa passar por uma série de formalidades, vamos assim dizer. Você precisa se habilitar em um cartório de registro civil, tem que fazer a celebração, na hora da celebração tem que ter o famoso sim. E sem isso, você não considera como casamento. A união estável não, basta que as pessoas queiram viver juntas, constituindo uma família. Até então, casar era a regra, agora a união estável passou a ser uma opção. Quais são as principais diferenças dessas duas formas de matrimônio? A principal diferença vai ser justamente na formação. Porque, no final das contas, as duas são modelos de entidades familiares que o Estado vai dar proteção. Se houver uma dissolução, tanto no casamento quanto na união estável, nós vamos perceber, em relação a essas dissoluções, a essas questões, a diferença que vai haver, basicamente, no que tange ao regime de bens. Porque, se no casamento você tem uma possibilidade de você fazer essa opção formalizada, na união estável, se não fizer a opção, sempre vai cair no modelo de regime e você vai analisar o que foi adquirido durante o casamento para se poder fazer a partilha. Mas, em relação às demais garantias previstas na Constituição, basicamente são as mesmas. A gente desenvolve, então, durante o programa, sobre a respeito dessas mudanças e essas providências necessárias quando se trata de união estável. Agora, casamento, união estável, ela hoje é aplicada para qualquer tipo de casal, seja heterossexual, homossexual, homoafetivo? Sim. Na verdade, essa alteração foi mais significativa depois que o STF fez uma decisão em duas ações, a DPF e uma ação de direta institucionalidade, para poder definir se poderia considerar a união homoafetiva como uma união estável. Como uma entidade familiar. Sim. E a conclusão do STF foi justamente essa. Na verdade, você trata a união homoafetiva como se a união estável fosse. A conclusão, no final das contas, é a união homoafetiva igual a uma união estável. E, por via desta decisão do STF, o CNJ baixou uma resolução determinando que os cartórios não mais recusassem a habilitação de casamento de casais homoafetivos. A partir daí, dessa decisão do CNJ, já se permitiu, então, fazer o casamento. Então, os casais homoafetivos hoje, tanto têm reconhecido a união estável, quanto têm a possibilidade de fazer o casamento também. Então, agora, focando o tema do nosso programa sobre as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe para essa situação do direito de família e a questão do direito patrimonial. Como é que ficou isso? Eu diria que não são tantas as mudanças. Na verdade, o que acontece é que o código anterior, ele é antes da Constituição. Antes da Constituição, a união estável não era nem considerada como entidade familiar. O que o novo CPC faz é mais ou menos que equiparar alguns dos institutos, vamos dizer assim, que já eram previstos para o casamento, colocando a união estável também mais ou menos um pé de igualdade. Por exemplo, quando você, em determinadas ações, exige a assinatura de ambos os cônjuges, o marido e a mulher. Em algumas ações, a gente chama de ações reais imobiliárias. Não estava expressamente escrito no CPC anterior que o companheiro também deveria participar dessas ações. Ser chamado no processo. Exatamente. E agora o novo CPC faz isso. Ele coloca lá a obrigatoriedade do companheiro também participar das ações. Então essa seria a proteção para garantir esses direitos. Exatamente. Porque se você tem alguma discussão sobre direitos reais, direitos reais imobiliários, no casamento, a obrigatoriedade de participação do marido e da mulher, na união estável, passa a ser agora exigido pelo novo CPC também a participação dos companheiros. Doutor Cleitão, estamos falando de novo CPC, já parece que já virou uma entidade. Gostaria só que você explicasse para todos o que é o novo CPC, o que vem a ser isso e qual é a importância que ele tem para a ação judicial. Na verdade, o novo CPC é uma atualização necessária do código de processo, que é o código que nos dá as regras, os ritos procedimentais, o procedimento a ser seguido em cada um dos processos que são ajuizados na justiça. Então você tem um caminho a ser percorrido. Eu costumo ensinar para os alunos dessa forma. Você tem um caminho, um caminho pode ser mais longo, um caminho mais curto, alguns atalhos, alguns procedimentos, algumas situações que o Código de Processo Civil diz como deve ser. Então a partir do momento que você inicia uma ação perante o judiciário, você tem um caminho a ser percorrido e o Código de Processo Civil diz qual é esse caminho. Muito bem. Já está em aplicação, tem vigência desde março desse ano. 18 de março. 18 de março. Muito bem, Dr. Cleide, eu vou fazer um brevíssimo intervalo aqui. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre, naturalmente, as providências, os cuidados que as pessoas, que os casais devem tomar no momento em que formalizar a sua união estável para que isso também tenha amplamente todos os direitos consagrados aí no caso do casamento também. A gente volta então em instantes. E aí Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br Hoje estamos discutindo as mudanças pelo novo Código de Processo Civil sobre a união estável e o casamento. O nosso entrevistado é o juiz Cleiton Rosa de Resende, que é titular da 5ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Cleiton, em termos de providências, como é que regida essa relação entre os companheiros da união estável? Entre os companheiros, basta querer morar juntos. A partir do momento em que o casal, seja heterossexual ou homoafetivo, optou por constituir uma família, podem estabelecer um endereço comum ou não também, isso não é o mais relevante na união. O que caracteriza uma união estável é a convivência pública contínua, duradoura, com a intenção de constituir família. Então, para que essa união estável seja caracterizada, nós vamos observar só esses requisitos. Diminuindo a interferência do Estado na vida das pessoas. Que é diferente do casamento. O casamento, você precisa passar pela aquela formalidade de fazer a celebração, de fazer a habilitação no cartório. Não, não, estável não é necessário. Agora, é importante, é necessário, cauteloso, previdente, fazer-se um contrato entre as partes? Seria o ideal, o que normalmente a sociedade não se preocupa em prevenir direitos. Normalmente, depois que os problemas aparecem, é que eles procuram orientações jurídicas. Mas, por exemplo, questão patrimonial. Se antes de decidir, por constituir a união estável, os companheiros sentassem e elaborassem um contrato de convivência, que é o documento que o Corte Civil se refere, eles poderiam, por exemplo, definir o tipo de questão patrimonial que vai envolver aquela relação. Tipo de regime de bens, o que vai ser bem comum ou não vai ser bem comum. E evitaria maiores conflitos se, por acaso, a união vier a acabar. Menos transtornos. É como aquela situação também de herança. Se houver um testamento, facilita o entendimento de todo mundo. Outra coisa é que no Brasil não se tem o hábito de fazer um planejamento sucessório, fazer um testamento, de pensar já para depois da morte. Aliás, ninguém quer pensar na morte, né? Esse é o grande problema. Agora, doutor Cleiton, a questão da união estável, o regime é sempre de comunhão parcial de bens? Se não for feito o contrato de convivência, que eu me referi agora, a lei civil, o Código Civil, manda aplicar, então, o regime da comunhão parcial. Mas não foi sempre assim, né? Antes do Código Civil de 2002, nós tivemos duas leis posteriores à Constituição de 88 e essas duas leis, elas determinaram como é que seria feita a questão patrimonial, como é que seria resolvida a questão patrimonial entre os companheiros, né? Depois de 1988. Mas a partir do Código de 2002, que entrou em vigor em 2003, se não for feito nenhum contrato, se o casal simplesmente optou por morar junto, o regime vai ser da comunhão parcial, que é aquele que os bens que são adquiridos durante a convivência são comuns, os anteriores não são comuns. Se houve esforço comum ou não, independentemente de... Independente se houve esforço comum ou não. Muito bem. Doutor Cleiton, eu vou ampliar o nosso debate convidando os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da FEAD, para me ajudar a entrevistar. Por favor, primeira pergunta. Qual a relação homoefetiva e suas implicações na união estável? Bom, Marcelo, nós já nos referimos anteriormente a uma decisão do STF, quando concluiu que a união estável pode ser tratada como se... Ou melhor, a união homoefetiva pode ser tratada como se uma união estável fosse. Então, na atualidade, o que acontece? Se o casal homoefetivo resolve constituir essa entidade familiar, o tratamento que será dado a ele é o mesmo tratamento que seria dado a uma união estável. Qual a alteração do novo CPC em relação ao inventário em caso de união estável? No novo CPC, para os companheiros, não tem grande alteração, não. Na realidade, a grande dificuldade no direito das sucessões com relação aos inventários de uma união estável é justamente a prova da união estável e o que o Código determina no que tange aos direitos do companheiro. Porque o Código Civil, esse sim, precisaria de ser alterado. O Código Civil faz um tratamento muito diferenciado entre o companheiro e o cônjuge. O cônjuge tem uma situação, vamos dizer, quase que de privilégio em relação ao companheiro. E, dessa forma, enquanto o Código Civil não for alterado, o companheiro pode estar em situação de desvantagem no momento do inventário do companheiro falecido. O novo Código de Processo não faz essa alteração, ele não muda, porque o novo Código de Processo só dá qual é o procedimento. Uma vez você provada a união estável, verificando que existe patrimônio do companheiro falecido, vai acontecer o inventário fazendo-se a partilha, chamando-se os herdeiros de acordo com o Código Civil e fazendo a ameação do companheiro. Mas que o Código Civil faz uma diferenciação muito grande. Isso que é importante, declarar quase que obrigatório a união estável entre eles. Mas não é o fato de declarar ou não declarar a união estável. O problema é o tratamento que o Código Civil ainda mantém diferenciado entre o companheiro e o cônjuge. Nesse ponto, o Código Civil ainda não foi alterado e, infelizmente, o STJ também não deu um posicionamento final. Então, existem posições diferenciadas sobre o tratamento do companheiro e sobre o tratamento do cônjuge. Se deve igualar ou se não deve igualar. Essa é a discussão na doutrina, na jurisprudência, na atualidade. Quais os requisitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica na união estável? Desconsiderar a pessoa jurídica, no novo CPC, inclusive, foi dado o procedimento para se fazer essa desconsideração. O que seria isso? Quando a empresa desvia o seu patrimônio para o nome dos sócios. Aí você precisa buscar patrimônio da empresa e aí você desconsidera a personalidade jurídica para pegar os patrimônios do sócio. No caso da pergunta, é o inverso. Porque nas relações familiares, de uma certa forma, existe uma possibilidade do companheiro ou do cônjuge esconder o patrimônio em uma empresa. E aí, na hora de fazer a partilha, o companheiro ou o cônjuge diz que não tem patrimônio, porque o patrimônio está todo escondido numa sociedade. Numa sociedade que, a princípio, seriam pessoas distintas. A sociedade e o companheiro são pessoas distintas. Uma é pessoa física, outra é pessoa jurídica. Então, os requisitos, basicamente, seriam o mesmo da desconsideração da personalidade jurídica normal, que o novo CPC, inclusive, criou o procedimento, ou trouxe um rito procedimental para se fazer essa desconsideração da pessoa jurídica. Muito bem. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito FEAD no dia de hoje. Obrigado a todos. Só para a gente encerrar esse bloco e fazer um intervalo, doutor Cleiton, pela União Estável, não fica alterado o Estado Civil. As pessoas continuam solteiras e não precisam viver debaixo do mesmo teto. Esse é um ponto, não sei se posso dizer polêmico. Na realidade, o Estado Civil de quem casa é casado. Aí eu fico, normalmente, perguntando qual é o Estado Civil de quem vive União Estável. Se você pergunta qual é o seu Estado Civil, a pessoa vai se referir e falar assim, eu sou unido estavelmente, a pessoa ainda não vai entender. Normalmente, quando você pergunta para as pessoas que vão testemunhar, que vão participar de alguma audiência no fórum, qual é o Estado Civil, eles ainda continuam utilizando o termo amasiado. Não é o termo mais adequado. Mas a verdade é que poderia se utilizar, em termos de nomenclatura, em União Estável, vivendo em União Estável, unido estavelmente. Porque, na realidade, esse status da pessoa que vive em União Estável vai gerar alguns efeitos e esses efeitos precisam ser observados. Muito bem. Vou fazer então um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor analisasse a situação em caso de casamento em União Estável, como fica, havendo ou não filhos. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje estamos discutindo os efeitos do novo Código de Processo Civil sobre o direito de família, especialmente na União Estável. Neste bloco, vamos discutir também os efeitos sobre a pensão alimentícia. O nosso entrevistado é o juiz Cleiton Rosa de Resende, que é titular da quinta vara de família da comarca de Belo Horizonte. Doutor Cleiton, a respeito, então, da situação que eu coloquei para o senhor no bloco anterior. Complica um pouco mais havendo filhos ou no casamento ou na União Estável, já que casamento em União Estável já não tem mais diferença. Mas quando tem filho, a coisa muda de figura. É mais complexa. Com certeza. Nós temos que pensar numa maneira de proteger os filhos. E o ideal seria que esses filhos estivessem preservados do litígio que o casal normalmente forma. Seja casamento, seja União Estável, e a situação é sempre a mesma. Os cônjuges, os companheiros, na maioria das vezes magoados pelo término da relação, pela falta de afeto, algum sentimento que a gente não tem como avaliar, às vezes, eles começam a utilizar dessa discussão, inclusive levando isso para o judiciário de uma maneira muito agressiva até, e acabam prejudicando a relação de um ou de outro, ou de ambos, às vezes, com os filhos. Então, sempre que tem filhos, a preocupação que o Código Civil diz, nós temos que pensar na proteção da pessoa dos filhos. Por isso que você tem que definir a questão da guarda, a questão dos alimentos, a questão da convivência. Isso é para proteger os filhos. Por isso, é obrigado a discutir isso numa dissolução da União Estável ou num divórcio, para que eles estejam protegidos e, inclusive, preservados do litígio. Detendo, então, especificamente sobre a questão da pensão alimentícia. Que tipo de proteção maior que o novo Código está dando para esses filhos de casal separado? O novo Código de Processo, ele manteve a prisão para o devedor de pensão alimentícia, mais ou menos nas mesmas condições do Código anterior. Tem-se falado aí de que o regime agora é fechado, é um pouco mais pesado, mas o regime, essa questão de discutir regime fechado ou não regime fechado, isso é uma questão de caráter criminal. A verdade é que o sujeito vai ficar preso de 30 a 90 dias em uma cela, sem a possibilidade de sair, o que seria considerado como um regime fechado. Então, foi mantido a prisão, mas também há a possibilidade de fazer a cobrança por penhora de bens. Então, você tem... No caso do cartório? Não, a penhora de bens você vai buscar patrimônio que o devedor tenha para poder transformar em dinheiro para poder pagar o credor dos alimentos. Mas, por exemplo, ele pode ser processado em cartório? Sim, essa é a inovação. Essa é a inovação. O que o novo Código de Processo autorizou? Fazer a inclusão do nome do devedor de alimentos no SPC e fazer o protesto da sentença que fixou os alimentos. Os alimentos são fixados através de uma sentença e essa sentença pode ser protestada toda vez que o devedor não paga os alimentos. Então, você tem agora o protesto da sentença e a possibilidade de incluir o nome no SPC. Isso não era feito antes porque o SPC, na verdade, é um sistema de proteção ao crédito no mercado de consumo. Comercial mesmo. É, é para o mercado de consumo. O SPC foi criado para o mercado de consumo. Não para o direito de família, mas pensou-se que também seria um mecanismo para poder, vamos dizer, forçar o devedor a pagar, porque ele sabe que além da prisão ele pode ter ainda um nome, como diz, na gíria, pode ter um nome sujo. E mexer no bolso dele também. Exatamente. Dr. Cleito, agora a respeito da questão patrimonial, tendo o filho, como é que fica? Porque em tese, o senhor já disse há pouco, no Código Civil, o companheiro não é tido como herdeiro, ao contrário do cônjuge. Como é que fica essa situação? Na verdade, o companheiro está em uma posição de desvantagem porque o cônjuge, no Código Civil, ele é colocado como o terceiro herdeiro, numa ordem. Ele concorre com os filhos, ele concorre com os ascendentes, com os pais. Ou, se não tiver filhos nem pais, ele passa a ser o herdeiro. Isso é para o cônjuge. No caso do companheiro, ele concorre também, em certas situações, com os filhos, em certas situações com os ascendentes. Mas, por exemplo, se você não tem descendentes nem ascendentes, o companheiro não é o herdeiro. O herdeiro passa a ser os colaterais, ou seja, os irmãos e, às vezes, até sobrinhos. Ou melhor, o companheiro passa a concorrer com irmãos e sobrinhos, coisa que o cônjuge não concorre. Porque se não tiver filhos e não tiver pais, ascendentes, o cônjuge herda. Além do direito que ele tem na metade do patrimônio adquirido, que é dele, a outra metade, que é do cônjuge falecido, passa a ser dele também. No caso da união estável, ele tem o direito da metade do patrimônio que foi adquirido, que é comum, a metade é dele, e a outra metade, que seria do companheiro falecido. Se não vai para os filhos, não vai para os pais, deveria ir para ele. Mas só que o Código Civil prevê que vá para os colaterais, os irmãos, sobrinhos, primos. Daí a importância do contrato, definindo estritamente. O contrato, ele diz respeito a uma questão patrimonial entre os companheiros. Ele não define a questão sucessória. O contrato, não. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Clíder. Gostaria que antes eu indicasse para os nossos espectadores, no quadro Pensamento Literário, a indicação de leitura. Atualmente, para poder conseguir trabalhar com os conflitos familiares, nós estamos buscando novos instrumentos e aí eu estou estudando na atualidade sobre uma terapia muito recente chamada terapia sistêmica familiar ou constelações familiares. E o livro que eu estou lendo na atualidade é o livro do Bert Helling, O Lugar para os Excluídos, para falar um pouco sobre essa questão dessa terapia sistêmica familiar. Na verdade, nós que lidamos com o direito de família, estamos buscando sempre instrumentos para além das questões meramente jurídicas, para ajudar os casais, as pessoas envolvidas no conflito de família, a solucionar os problemas de uma maneira mais, vamos dizer, mais efetiva. Que às vezes uma sentença não resolve, porque o conflito vai continuar existindo. Enquanto eles não prestarem atenção no conflito, não prestar atenção para eles mesmos, não prestar atenção sobre os compromissos que eles têm para com os filhos, a sentença, ela por si só não resolve. Quer dizer, evitando a interferência do Estado, a influência do Estado sobre essa decisão e também promovendo a mediação entre eles. Se eles perceberem isso, talvez eles consigam uma solução até mesmo antes do Estado intervir. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Cleiton Rosa de Resende, que é titulado a quinta vara de família da comarca de Belo Horizonte. Discutimos aí os efeitos do novo Código de Processo Civil, o novo CPC, sobre os direitos de família, especificamente na questão da união estável, pensão alimentícia e também questões patrimoniais. Doutor Cleiton, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição. É um prazer. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br pensamento.com.br Obrigado e até a próxima.